Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Não dá pra acreditar no tamanho desse apartamento. E os quartos são enormes. Eu só espero que essa dona Vitória não vá pensar que porque nos deu um teto, pode aparecer por aqui toda vez que tiver vontade. A dona Vitória não tem tempo pra vir aqui e me visitar. A intuição de uma mulher. Dona Vitória. Nunca falha. Nesta quarta, seis e meia da tarde. Amores verdadeiros. Amores verdadeiros.